Oi gente, como vocês estão? Hoje é dia 27 de julho, uma quarta-feira, é minha última semana de férias, eu resolvi fazer um vlog pra vocês. Tô toda acabada aqui, gente, mas enfim, né, é realidade. Hoje eu acordei mais cedo do que eu tava acordando esses dias, né, eu tava sempre acordando entre 11h30 e 12h30, hoje eu acordei às 10h. Só fiquei mexendo no celular, almocei e tal, aí eu vim aqui fora com o meu gato, ele está aqui, olha, oi neném, fala oi. Que lindo! Enfim, o meu cabelo tá horrível hoje, eu queria lavar ele, mas eu não vou porque eu tenho aula de balé à noite, e aí eu vou suar tudo, vai estragar tudo de novo, vou ter que lavar de novo. Então, vou deixar ele preso mesmo e à noite eu lavo. Então, gente, eu fui no centro, eu comprei várias coisinhas, inclusive eu mostrei nos stories pra vocês, que inclusive se você não me segue no Instagram, vai lá me seguir porque eu sou bem mais ativa por lá pra conversar com vocês e mostrar as coisas do dia a dia. Mas enfim, entre as coisas que eu comprei, tava um corretivo e um delineador novo, porque meus acabaram, então agora eu vou fazer uma maquiagem só pra testar eles. Esse aqui é o corretivo que eu vou testar, esse aqui é o delineador, e eu também comprei o rímel da Francine, mas eu já testei, é muito bom. Olha, gente, o delineado eu fiz aqui de um jeito diferente, hoje eu fiz mais gordinho assim, né, e eu senti que assim, o aplicador dele, ele é mais durinho, eu gostei disso, só que parece que ele não é tão pigmentado, tá vendo? Não fica tão preto, sabe? E o corretivo eu passei, eu gostei dele, a cobertura dele não é tão alta, mas era o que eu queria mesmo. Vou tentar passar uma segunda demão pra ver se fica mais pigmentado, porque tá muito fraquinho. Já passei a segunda demão, e a hora que eu fui passar, borrou tudo, meu olho começou a coçar, inclusive tá todo vermelho, ficou mais pretinho, é inviável ficar fazendo duas demões delineadas, então não curti muito não. Enfim, eu passei blushzinho, pó, agora eu vou passar o rímel pra vocês verem como é bom. Esse rímel é sensacional, gente, sério, eu acabei de passar em um olho aqui, eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha isso, a diferença que fica, olha o tamanho disso. Inclusive, eu passei na parte de baixo, tive que tirar porque ficou muito grande, aí ficou estranho. Mas olha isso, isso em uma demão, cara, em uma demão. Finalizei minha maquiagem, gente, ficou meio merda, mas eu não só vou testar os produtos mesmo. Ó, ficou assim. Hoje eu queria gravar vídeo pro YouTube, tipo, vídeo da Shem, sabe? Só que, como meu cabelo tá ruim e eu não quero lavar ele agora, porque eu vou ter que lavar depois, vou aproveitar pra fazer coisas que eu não preciso tá arrumadinha pra fazer, né? E aí, minha última semana de férias, né, eu vou limpar os meus sapatos aqui, que tão bem sujinhos. E resolvi mostrar pra vocês, gente, todos os meus all-star, porque eles estão aqui. Começar aqui pelo mais novo, que é esse daqui, ó. É um de cano alto, de plataforma, que é lindo. Só que assim, gente, a minha sapateira, ela fica aqui, ó. E o sol bate aqui de manhã. E agora, ele tá todo desbotado, gente. E ele é, tipo, muito novo, muito novo. Juro, faz muito pouco tempo que eu comprei e ele já tá todo desbotado. Que tristeza, juro. Olha isso. Mas, enfim, ele tá bonito ainda. Aí eu tenho esse outro aqui, que é de couro de plataforma também, que é um dos últimos que eu comprei. Os outros já faz anos que eu comprei, mas eu ainda tenho. Então, tem esse normalzinho cinza aqui, olha, bem bonitinho. Tem esse colorido aqui, que era uma edição limitada. Eu já usei algumas vezes, tipo, pra ir pra escola, porque é muito difícil combinar isso aqui com roupa pra sair, sabe? Aí eu tenho esse pretinho aqui, normal também. Que, inclusive, esse cadarço aqui nem é dele, ó. Tem esse aqui xadrez, que era da minha mãe, só que acho que apertava o pé dela, não sei, dela deu pra mim. Daí tá aqui. E o meu mais velho, que tá um trapo. E é o que eu mais usei também, é esse aqui, que é o de cano longo. Só que é sem ser plataforma, sabe? Eu até pintei a sola dele uma época. Enfim, olha isso, gente. Tá muito estragado, tá, tipo, todo desburacado. Olha isso. E tava pequeno também, ó, porque se você comparar o meu novo com esse, olha aqui, ele é muito menor. Então eu apertava pra caramba meu pé. Eu não vou limpar todos esses sapatos, não. Tipo, esse aqui, nem compende se eu limpar ele, porque ele é um trapo, sabe? Eu não vou usar ele pra sair. E, tipo, esses daqui tão limpo, ó. Gente, eu vou lavar todos esses tênis aqui, ó. Esse daqui tá, tipo, muito estragado. Olha a situação dele, gente. Coitadinho. Juro, ele tá muito coisado. E isso aqui, ó, esse amarelado dele não é sujeira. Eu já tentei lavar um monte de vez. É mancha mesmo, sabe? Mas, enfim, ele tá muito estragado. Eu vou ou jogar fora ou, sei lá, não sei se compensa doar, porque tá muito estrupiado, sabe? E daí esses dois aqui, ó, eu vou só passar um paninho úmido, porque eles tão com poeira, sabe? Mas não tá sujo, é só poeira. Às vezes a sujeira não sai por inteira, né, gente? Mas eu vou começar a mostrar pra vocês antes e depois. Ó, esse é o antes do chinelinho. Ai, que lindo, gente. Tá limpinho agora. O All Star Sims está assim, ó. Tinha bastante mancha esse daqui, então acabou não saindo tudo, mas melhorou bastante do que tava antes, ó. Tá bem melhorzinho. E aqui o cadarço também é mancha, esses pretinhos, então não saiu, mesmo lavando. O preto de couro. Então pega esse All Star novíssimo, gente. Pelo amor de Deus, tá muito limpo, sério. O que ficou devendo é o cadarço mesmo, que tem essas manchas aqui que mancha e não sai direito nenhum. Mas olha isso, que coisa mais linda. O preto de cano alto. Queridinho, meu tênis favorito do mundo. Eu sou apaixonada nele. Não saiu toda a sujeira aqui nessa parte. Não sei como é que eu vou fazer. Eu postei lá no meu Instagram, né, que eu tava limpando e tal. E falaram pra passar pasta de dente, fazer aquelas misturinhas de bicarbonato e tal. Mas eu já testei, gente, várias vezes e não funcionou. Se alguém souber de mais alguma coisa, comenta aqui que eu vou tentar daí limpar o da Shein. E ficou assim, olha. Não saiu toda a sujeira, tá vendo aqui ainda? Tava com umas sujeirinhas assim, meio de terra, não sei. Mas eu desfreguei muito e não saiu, então acho que deve ter manchado. Mas tá bonitinho agora. Esportivozinho. Limpíssimo, ó. Que lindo. Contorno preto. Tem até um chiclete grudado ali. Que nojo. E tá bem empoeirado. Tão lindo, gente. Olha isso. Sem chicletes embaixo. Sem poeira. Gente, a temperatura que eu tô lavando meus tênis, dá pra ver a fumaça subindo. É tipo, muito quente a água. Olha meus dedos, gente. Tipo, é muito quente. Olha o tênis. Saindo fumaça. Mas é porque limpa mais fácil. Meus amigos, duas horas depois eu terminei de lavar. Foi muito tempo. E fiz a minha unha ontem. Agora ela tá toda aberta, né? Na edição vocês meio que já viram o resultado dos tênis. Enfim, tudo limpinho. Mas agora que eu terminei, ó. Tá tudo aqui secando. Tiro de ponta cabeça, ó. Os caldeiros depois irei nas flores. Enfim, são 4h10. Já eu tô bem cansada. Agora com dor nas costas. Eu vou ir comer e dar uma descansada. E eu tô assistindo Peaky Blinders, gente. Tipo assim, eu sempre quis assistir. Mas como tinha 5 temporadas e agora tem 6, né? Eu ficava com preguiça. Mas nessas férias eu assisti um monte de série. E comecei Peaky Blinders também. Agora eu tô na quinta temporada, episódio 5. E tem 6 episódios cada temporada só. Então, falta um episódio pra eu acabar a quinta temporada. E daí eu vou pra última. E eu quero terminar antes das aulas começarem. Então, eu tô assistindo aqui. Terminei a sexta temporada. A sexta não. A quinta temporada. E, meu Deus. Tá acabando, né? Falta um tempinho só. Cara, eu tô em choque. Na hora que eu terminei lá o episódio, já era quase 7 horas. Então, eu comecei a me arrumar pra ir pro balé. Coloquei um short. Tô com uma garrafa por baixo. Um top, uma blusinha. Porque a minha cola tá pra lavar, né? Normalmente no balé a gente usa cola e sai. Mas a minha cola tá pra lavar. Então, eu vou assim mesmo. Eu já fiz meu coque. E são 7h10 agora. A hora que dá 7h20. Eu vou sair de casa. E vou pra lá. Minha aula acaba 9 horas. Então, às 9h30 eu chego em casa. Eu vou tirar minha maquiagem. Não vai derreter tudo lá. São quase 10 horas. Eu cheguei em casa. Eu coloquei lasanha de micro-ondas pra fazer. Pra ser a minha jantinha. E vim pro banho. Já lavei meu cabelo. E aí, eu tirei a maquiagem, né? Mas eu não tirei tudo. E agora eu tô um panda. Mas eu vou tirar esse restinho aqui depois. A hora que eu for fazer minha skincare da noite. Que inclusive, ontem eu postei nos stories essa rotinazinha. E um vídeo rapidinho assim. E ficou muito bonito. E eu gostei bastante. Então, caso eu não mostre hoje, eu vou deixar o videozinho passando. Mas agora que minha lasanha já está pronta, eu vou comer. E vou começar a ver a sexta temporada de Peaky Blinders. E essa é a minha skincare da noite, gente. Eu começo prendendo meu cabelo. E tirando a maquiagem com shampoo de nenê. Porque daí não arde o olho. Depois eu venho lavando com um shampoo próprio pra isso. Aí eu enxago bem o rosto. E venho tirando alguns cravinhos. Depois disso, eu já passo um serum. Espalho com a minha mão primeiro. Depois eu massageio com um rolinho de pedras. Que é esse daí que tá aparecendo no vídeo. E depois com um massageador elétrico. Então, fica tudo bem espalhadinho. E depois eu finalizo com uma água dermatológica. Bom dia, gente. Ontem eu fiquei vendo sério. Esqueci de gravar vlog pra vocês, né? Mas, como eu falei, eu tava indo dormir todo dia depois das quatro. E como semana que vem volta as aulas, eu tenho que voltar. Acordar 15 pra 6. Eu já tô indo dormir mais cedo. Eu fui duas horas ontem. E hoje eu tinha que ter acordado 10 horas. Só que aí tocou o despertador. Eu falei, vou dormir mais meia hora. Aí na minha cabeça eu coloquei pra despertar 10 e meia. Mas eu não coloquei. Aí eu acordei 11 e 15. Agora já é 11 e meia. Eu tava ajeitando meus tênis. Que ainda estão meio molhados. Esses daqui, eles não estavam tão molhados. O de couro tá muito molhado. Porque eu acho que a água, né? Não passa por ser couro. Então tá bem úmido aqui por dentro. Não queria colocar no sol. Porque talvez encolha um pouco. Mas ele é meio folgadinho. Então eu vou deixar um pouco aqui no sol. Os outros estão praticamente secos. O coturno já secou. Eu vou botar o cadarço. E o meu astarte canalta, ele tá bem molhado ainda. Tipo, não bem molhado. Mas tá meio úmido, sabe? Mas eu não quero colocar direto no sol. Eu vou deixar na sombra mesmo. Ou talvez eu coloque no sol e jogue um pano por cima. Porque daí eu acho que não vai afetar tanto. Já passei o cadarço aqui. E a maioria aqui já tá quase secando. Então eu vou almoçar. E provavelmente alguns já vão ter, tipo, secado completamente. Daí eu já posso passar o cadarço. Olha que são todos aqui bonitinhos. Almocei. E os que secaram foram esses, ó. Já passei o cadarço aqui. E aquele sim. O resto tudo molhado ainda. Já são 15 pra uma. Já passei aqui os cadarços. E os que já secou. Vou deixar secando aqui os que faltam ainda. E hoje eu quero gravar vídeo pro YouTube de coisas da Shen. Então eu vou me arrumar. Traquei de roupa pra eu gravar, gente. Hoje eu vou gravar um vídeo de review, assim, né? Da Shen. Só de sapato. Eu resolvi... Ó, peguei todos os sapatos que são da Shen aqui. Vou mostrar pra vocês no vídeo. Eu vou começar a gravar agora. São duas horas. Vamos ver que horas que eu vou terminar. Vou tentar gravar mais rápido hoje. Porque normalmente demora, tipo, mais de uma hora pra gravar os vídeos da Shen. Mas hoje eu vou tentar ir mais rápido. Mas não sei se eu vou conseguir. Gente, são três horas em ponto. Demorei realmente uma hora pra gravar o vídeo. Queria ter demorado menos, mas não deu. Eu acho que esse vlog vai sair depois desse vídeo da Shen. Eu acho que eu vou postar... Eu vou editar primeiro o vídeo da Shen. E depois postar esse vlog. Então já vai ter saído o vídeo, gente. E os sapatos que estavam secando já terminaram de secar. Eu vou passar o cadarço e tudo. E aí eu vou comer alguma coisa que me deu fome já. Três e meia já eu não fui comer ainda, gente. Porque eu terminei lá de passar o cadarço no tênis. Aí eu resolvi arrumar toda a sapateira. Deixei bem mais organizadinho. E os meus dois amostares novos, pretos. Eu coloquei nas caixas dele. Pra ter um cuidado maior. Apesar do de cano alto já ter desbotado um pouco. Eu deixando na caixa, pelo menos, não vai desbotar mais ainda, né? Agora sim eu vou comer. Aí depois eu vou prender umas três dancinhas. Pra eu gravar vídeo. E o Lucifer fica me olhando. Grava! Oi, neném! Oi, neném! Eu não tô apertando, tá, gente? Eu tô só encostando. Né, filho? Já são 20 pra 5. Coloquei outra roupa. Ó, eu coloquei essa roupa aqui. Já aprendi três dancinhas também. Eu tava postando vídeos. Que eu tinha esquecido de postar, editando e tals. Por isso que demorou. Mas agora eu vou gravar antes que o sol se ponha. Acabei de gravar com esse cenário aqui, gente. Meus cachorros ficaram aqui juntos comigo. Né, Luc? Fala, oi, filho! Olha como você é lindo! E esse aqui é o Horus, neném gordão. Coisa linda! Olha que coisa linda! Ele pegou o rostinho dele! Ixi, Horus roubou. Vocês piscaram, já são 8 horas da noite, gente. Fiquei 2 horas editando o vídeo que eu gravei da Shen. Mas pelo menos já tá editadinho. Só falta eu exportar pra minha galeria, depois pro YouTube e fazer a legenda e tal. Legenda não, descrição, enfim. Então sim, o vídeo da Shen já saiu. Se vocês não assistiram ainda, vai lá assistir. Agora eu vou assistir Masterchef com a minha mãe. Meia-noite já, gente. Meu Deus do céu. Acabei de fazer minha rotinazinha de skincare aqui. E é 2 horas mais ou menos no Masterchef. Então terminei de assistir já em umas 10 horas. Aí eu fiquei fazendo a descrição do meu vídeo da Shen lá. Que tem que pegar os links tamanho. Fiquei mó tempão fazendo isso. Acho que foi quase uma hora pegando o link e tal. E aí derração pros meus cachorros também. Fiz a capa do vídeo, sabe? E agora eu já vou começar a editar o vlog. Porque tem bastante coisa, né? De ontem, de hoje. Mal dá pra me ver, né? Mas são 2 horas da manhã já. Eu queria estar dormindo. Mas eu assisti um pouquinho de série. E aí eu comecei a editar o vlog. E quando eu começo, eu não consigo parar, sabe? Então eu terminei já de editar esse vlog. Eu vou acabar ele por aqui, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, curte aí, comenta. Compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal. E também me siga nas minhas redes sociais. E antes de eu finalizar o vlog, gente. Olha que lindo esse teto. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Mas é isso, gente. Um beijo. Tchau.